No vídeo de hoje eu venho compartilhar com vocês as minhas últimas aquisições no quesito esponjinhas O que mais tenho usado nos últimos dias, super em conta e que na minha opinião tem um ótimo desempenho Olá meninas, tudo bem? Estou aqui com três opções de esponjinhas que o que mais tenho usado no momento Vou começar pela pretinha, número 21, uma marca nacional aqui do Rio de Janeiro E pelo que eu sei, a gente só consegue encontrar aqui no Rio de Janeiro Ela tem o formato da esponjinha da Mariana Saad e da Real Techniques Formato de gota que tem esse corte diagonal Ela está aqui na minha mão úmida porque acabei de utilizar e vou mostrar para vocês o desempenho Aplicando base corretiva com ela Sequinha, ela é bem rígida, ela é bem durinha Depois que a gente molha ela enche um pouco e fica mais macia Não é das mais macias, mas tem uma maciez considerável Paguei R$15,90 nessa esponjinha, achei o preço ok Aplicando base corretiva com ela A próxima esponjinha é da Intense do Boticário Muita gente estava pedindo resenha dessa esponjinha assim que eu compartilhei lá nos redes sociais E é uma esponjinha que eu paquerava há muito tempo Finalmente consegui pegá-la na promoção por R$17,90 O preço dela normal é R$24,90 Não é um preço muito salgado Mas como eu já estava ligada que sempre tinha promoção Eu esperava até que chegou o momento de adquirir Comparado ao anterior, número 21 Ela é muito mais macia, bem mais suave, mais agradável Ela tem aquele formato tradicional Digamos que é uma gota com amassado aqui no meio Não sei descrever muito bem o formato dessa esponjinha Mas enfim, é uma esponjinha com topo arredondado A base achatadinha Seca ela já é macia Quando molhada a sua maciez dobra O tamanho dela aumenta consideravelmente E ao toque é super macia E aí E aí E aí Música Os pontos positivos dessa versão da Intense eu considero sem dúvida a sua maciez. Agora o único ponto que eu considero negativo é o formato. Eu sinto uma dificuldade de aplicar nas áreas menores, já que ela é bem grandona. No vídeo eu mostrei pra vocês, né? Eu aperto um pouquinho pra poder concentrar melhor o produto nas áreas menores. Principalmente próximo da região dos olhos. Se eles lançassem um formato igual esse daqui, seria top. Como eu falei, do barato até o mais caro. Atualizando as minhas impressões sobre a esponjinha da Mariana Saad. Esponja que aparece em quase todos os tutoriais. R$33 foi o valor que eu paguei nela. Formato de gota com corte diagonal. Ela é bem macia. Das esponjas nacionais, julgo ser a mais semelhante da Real Techniques. Música E pra quem tava pedindo essa comparação, a sua textura macia e comparada da Intense, eu considero muito semelhante. Não é igual. A gente me faz lembrar, sim, tem uma macia de boa. Mariana Saad e da Intense. Não lembro agora quem foi, mas uma pessoa compartilhou comigo que comprou da Mariana Saad e achou ela muito dura. Sinceramente, acredito que tenha acontecido alguma coisa com essa esponja, porque a minha é muito macia. Eu acho que eu não preciso falar muito com vocês. Ao toque, sim, vocês conseguem avaliar. Eu tenho pontos negativos sobre essa esponjinha. A não ser, se for comparado às outras, o valor. Mas tá durando bem. Normalmente, eu uso as três opções. Sem dúvida, a minha favorita da Mariana Saad. A Intense também é maravilhosa. Só não é a minha top favorita. Por causa do formato, às vezes eu me atrapalho, assim, demoro um pouco mais pra aplicar corretivo. Número 21. Poderia ser um pouquinho mais macia. E tem esse lado negativo que, infelizmente, só vende no Rio de Janeiro, acredito eu. E esse foi o vídeo de hoje. Minhas esponjinhas do momento. Se você tem uma dessas esponjinhas, compartilha aqui com a gente a sua opinião, a sua experiência. É super importante saber o que vocês acham desses produtos que aparecem por aqui. Se você gostou do vídeo, não se esqueça. Clica aqui no gostei. Se inscreva no canal pra ficar por dentro dos últimos vídeos. E a gente se encontra no próximo. Um beijo. Fiquem com Deus. Obrigada pelo carinho. Tchau, tchau.